A vítima foi identificada como Miqueias Silva Cabral. Ele foi assassinado a tiros por volta das 23h45 em Medicilândia, no sudoeste paraense. A polícia militar foi informada sobre um possível homicídio que teria acontecido na rua Marcos Venícius, no bairro Vila Nova. Ao chegar no local, os militares confirmaram a morte de Miqueias. Segundo informações de testemunhas repassadas à polícia militar, os vizinhos não viram o momento em que os criminosos chegaram na residência. Apenas ouviram os disparos de arma de fogo que foram efetuados contra a vítima. Com essas informações, os militares iniciaram diligências em busca dos possíveis atiradores, mas até o momento ninguém foi localizado. Ainda não se sabe qual teria sido a motivação e nem a identidade dos suspeitos. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil para os procedimentos investigativos. O inquérito foi aberto pela Delegacia de Polícia Civil em Medicilândia para investigar o homicídio. O corpo da vítima foi removido e deve passar por exames de necropsia. Denúncias que possam ajudar a polícia podem ser feitas de forma anônima ao 181 ou 190, sem necessidade de se identificar. O corpo da vítima foi aberto pela mídia.